O mundo de hoje tem uma realidade que é surpreendente. Nós, políticos, continuamos trabalhando para os eleitores, que são de uma pequena área, e para pensar a próxima eleição, quatro anos depois. Mas o mundo ficou global, planetário, e os problemas ficaram de longo prazo. Veja o exemplo da água. O problema da água não é restrito a uma cidade, não é restrito a um Estado. Olha, não é nem restrito a um país. O problema da água é um problema planetário, que depende do tempo, do clima, das mudanças climáticas. E para evitar a crise hídrica, é preciso tomar medidas com décadas de antecipação. Os eleitores não querem, porque vai tirar dinheiro de coisas do presente, como asfaltar a sua rua, para colocar numa obra que vai levar dez anos para dar resultados. Por isso, os parlamentares começam a ter necessidade de pensar o global, planetário, e o longo prazo. É com essa intenção que eu, junto com o atual Prêmio Nobel da Paz, naquela época ele não era, era apenas um líder indiano, meu amigo há muitos anos, decidimos criar um movimento parlamentares sem fronteiras, para discutir os grandes temas da humanidade, independente do país, do parlamentar, e da próxima eleição que ele vai disputar. Finalmente, depois de algum tempo, conseguimos organizar a primeira reunião dos parlamentares sem fronteiras para discutir um tema universal, infância, os direitos da criança. Direito de não trabalhar, direito de ter uma boa escola, direito de ter um meio ambiente saudável para o seu futuro. E vamos fazer a primeira reunião desse fórum, desse movimento, para criar o movimento, no dia 27 de março deste ano, na cidade de Katmandu. Lá, vamos lançar o movimento parlamentares sem fronteiras.